Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Yuri Ribeiro e hoje eu tô aqui pra falar sobre a prévia do segundo episódio da sétima temporada de Clone Wars. E galera, saiu esse novo vídeo mostrando alguns detalhes do que a gente vai ver nessa sequência e eu vou reagir aqui com vocês. E antes da gente continuar, eu já quero dizer pra vocês que eu tô pensando em não postar mais esses vídeos de reação aqui no Coisa de Cinema. Porque eu sempre acabo tomando flag, posso também tomar um strike. Então se vocês quiserem que eu continue com esses vídeos, eu poderia criar um canal novo só pros reacts. Reação de trailer, de vídeo especial, de teaser e quem sabe reações até de outros tipos de vídeo. Se vocês apoiam essa ideia, comenta aqui embaixo, deixa o seu like também pra eu saber. Porque realmente é complicado trazer esses vídeos completos de terceiros aqui no canal. Mas por enquanto eu vou continuar trazendo até eu decidir se eu vou criar esse canal novo ou não. E só lembrando que a análise com spoiler já saiu aqui no canal e eu vou deixar no card aqui em cima pra você assistir. Eu recomendo, hein? O vídeo tá bem da hora. Mas então vamos assistir aqui junto. Olha aí o Batalhão 99, né? Primitivo está sendo humildo. Minha intel diz que os Poltex adoram flutuos reptiles. Não! O que foi que foi isso? É um desses reptiles. Eu quero isso de cima do meu bar. Espere, espere! Não se acima de fora. O que é isso? Ei! Sai daqui! Ei, calma. Precisamos falar com eles. Por que? O general está certo. Olha lá, Rex! Bem da hora que a gente vai ver o Anakin em combate pela primeira vez nessa sétima temporada. Caramba, hein, galera? Curti muito essa prévia. Acho que tem tudo para ser um dos melhores episódios, como foi o primeiro. Eu realmente achei muito bom. A série continua tendo aquela mesma pegada, o mesmo estilo de narrativa que eu sempre gostei. E para quem é fã de Clone Wars, obviamente, não vai se arrepender de ver o primeiro. E acredito que esse segundo também. Não deu para saber ali que planeta que é esse que eles estão ali. Não sabemos se é novo. Mas eu pelo menos não conheço essas criaturas ali que apareceram. Mas parece que eles vão dar muito foco ali nessa legião de clone 99. E o quão diferenciado eles são. E amanhã, sexta-feira, já vai estar disponível no Disney Plus. E assim que eu assistir, eu vou trazer a minha análise, a crítica, com spoilers. Falando todos os detalhes, o que eu achei e se realmente vale a pena assistir. Eu posso garantir que vale sim. Existe até a possibilidade dessa temporada terminar aonde começa o filme 3, a vingança do Sith. E se isso realmente acontecer, vai ser foda demais. E muito interessante da gente ver terminar ali naquele momento da nave com o Obi-Wan e o Anakin. A galera aqui do canal tá comentando sobre isso. Tem muita gente especulando sobre essa possibilidade. Mas galera, por enquanto não tem muito mais o que eu comentar sobre essa sequência. Obviamente vai ter alguma coisa relacionada com o Echo. Parece que o personagem deu um jeito de sobreviver de alguma forma. E isso a gente vai ver nessa Season 7. Ah, e só avisando que o vídeo original vai tá aqui no primeiro link na descrição. Não esquece de dar uma passada lá, beleza? E se você tá conhecendo coisa de cinema agora, já sabe né? Aperta no botãozinho vermelho, ative o sininho e me siga nas redes sociais que tem muito conteúdo bacana lá também. O link tá aqui ó, no topo dos comentários. Mas então esse foi o vídeo pessoal. Obrigado por assistir e valeu!